o pessoal havia que cortar uma vassoura e panhar uma frutinha aqui eu pensei que o pé estava muito carregado de jurubéba mas só que ele tem pouca jurubéba mas eu vou panhar assim mesmo que eu gosto demais jurubéba é muito bom para a saúde eu quando eu pequeno eu gosto muito de coisa mais carregosa o jurubéba é uma conserva e tanto para a gente que tá com falta de apetite aí eu vim aqui para mostrar para vocês o pé era grana mas a água aqui um brejo aqui ó e ela não gosta muito de brejo não gosta de muita água e nem também de muito seco aí eu vim aqui para mostrar para vocês eu vou panhar chega lá em casa eu vou tirar do caixinha porque ela dá um caixinha e aí eu não vou apanhar ela vou tirar o salina em casa desse jeito é até ficar limpinha é o pessoal eu gosto demais e é bom para o sangue né que as pessoas que sofrem de antigamente falava tuberculose mas hoje fala que é bronquite é asma mas é tuberculose faz a pessoa seca que vira lenha de tanto seco né então é é o dado pequeno eu gosto não compro remédio não como é porque eu gosto mesmo dá e dá também abre apetite né tem o vinho de jurubébicas faz né que pessoa toma para poder abrir apetite eu eu gosto dela é fermentadinho gosto demais então eu vim aqui mostrar para vocês essa esse pezinho aqui tá quase morrendo mas tem mais pezinho novo lá em casa eu vou cultivar lá em casa lá perto da porta tem os pés que está com saúde aí eu vou cuidar deles né para não morrer porque essas coisas pessoal tá acabando essas coisas de antigamente que faz muito bem para nossa saúde tá acabando pessoa não tá e se acha um pé vai cortar ele não faz conta das coisas e eu faço coisa de tudo que que as meus pais meus avós usava eu também eu gosto aí pessoal tô fazendo aqui chega lá em casa vou colocar ela para cozinhar na na lua crescente igual agora a lua foi cheia ela não é muito mais gosta não mas na lua minguante ela até a até o tempo tanto que a magia mas agora a lua tá boa para gente panhar aí eu vou aproveitar quando eu sentar logo que eu quase não sento a hora que eu for sentar eu 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 pego e vou tirar ela do talinho vai vocês verem ó que beleza ela tá novinha ainda essa gente não pode deixar ficar muito velho porque senão ela fica cascuda aí ela agora tá boa tá nova tá gostosa não é muito mais gosta e aí eu faço a conserva dela igualzinha a conserva do pimenta mas eu faço nela duas águas quando ela tá quando a lua é minguante a gente se passa até três águas mas aqui passando duas águas tá bom demais o suficiente para acabar com um um bocado mais alguma que se amargar também não é boa não eu gosto de gerubébio aquela magia e gosto também de bloquear mais principalmente de uma preta no preto é tudo de bom aquela magia ele é uma uma benção até cheiroso de faz o geló e tem aquele cheiro e o gel também é tudo de bom eu trouxe também uma faca que se eu achar vassoura aqui no mato a gente vai cortar vassoura para a reterreira já sai com bastante objetivo depois vai um remédio ali também que eu tenho que levar para me cozinhar lá em casa porque é bom para o sangue né bom para quem tem infecção no corpo não quer para quem está sofrendo de rins da bexiga né dificuldade para urinar então eu vou pagar um remédio ali que é tudo de bom quando a gente sai para levar para levar as coisas levar remédio levar vassoura jurubeba é o que a gente achar na frente que a gente pode pegar a gente pega e graças a Deus está mexendo aqui só no lugar que é da gente mesmo se for de gente de fora a gente não pega né mas na no terreno da gente pega tem muitas coisas que tá proibido a gente pega não por exemplo o palmito a gente vê os palmitos bonitos não pode comer não porque o ibama não deixa muita gente aí a gente não pode pegar mas jurubeba acho que o ibama a gente jurubeba o ibama não importa não porque não é madeira mas se fosse coisa que o ibama proibisse a gente não podia pegar ainda bem né ainda bem hoje a gente compra as coisas a gente não é dono de nada então a gente sai para os matas fora assim juntando as coisas e caso de samambaia também a gente pega os brotos de samambaia aí o ibama também não importa o samambaia não tá pessoal aqui eu terminei a panha da jurubeba agora eu vou ali para pegar a trançagem aí pessoal vou aqui a trançagem tem a trançagem antiga e tem essa aqui que vem de são paulo como a trançagem antiga tá muito difícil a gente vai pegar dessa aqui de são paulo é uma tia minha veio de de são paulo vem trazendo essa trançagem e a gente plantou por aqui não acabou mais aqui é uma casinha velha que a gente tem aqui que a gente comprou do morador que mudou aí ele não tá aqui mais mas eles plantaram a trançagem e a trançagem foi pronta ela no lugar ela não acaba aí vou levar para mim fazer um um chá hoje e outro chá amanhã e aqui é a cidreira antiga a cidreira antiga quando a gente tava gripado com a neveira pequena a mãe da gente pegava isso aqui ó essa aqui chama capim santo evra de cidreira aqui é bom para colocar em caixote para atrair abelha né e é bom também fazer chazinho quando eu era pequena eu e meus irmãos a gente gosta quando a gente ficava gripado a mãe da gente falava assim ó vou dar banho no cesto vou pôr vocês na cama e vou fazer chazinho de evra de cidreira a gente gostava porque ela ia fazer o chazinho de evra de cidreira ia colocar melado rapadura aí ficava doce né a gente gostava muito de doce a gente ficava alegre e até melhorava é cheirosa vocês tem que ver que beleza que chazinho gostoso que dá e pode dar até criancinha pequenininha esse chá aqui ó essa aqui é a cidreira antiga meu marido pratou essa torceira aqui essa aqui porque mexe com abelha e as pessoas que mexem com abelha precisa mesmo dessa cidreira mas amassa ela com pau ou com a mão de pilão e passa nos caixotes as abelhas que tá longe sente o cheiro e vem entra no caixote e faz também uma eu esqueci como chama eu esqueci como é que chama pra trair abelha chama abelha chama abelha é feito disso aqui ó de evra cidreira aí a gente já plantou aqui pra isso então pessoal eu queria só mostrar pra vocês essa apanhação de jurubela e aí eu vou mostrar pra vocês também o açudinho que nós temos aqui e vou te mostrar o chapéu de couro de água é tudo de bom aí é maravilhoso daqui também plantou umas rosas aí olha que bonitinha ela é singela mas é bonita olha a cor dela rosinha olha pra vocês ver que maravilha que cor linda é uma casa que tá laigada a gente vai consertar ela mas por enquanto a gente tá deixando porque a gente tá sem recurso né pra acabar de arrumar a casa mas se Deus permitir a gente vai arranjar essa casa também a gente não vai deixar ela cair aí pessoal pra vocês verem ali o chapéu de couro tá dentro da água eu vou pegar o chapéu de couro mas vai ser lá em casa e... e pra misturar com essa trançagem aqui pra me cozinhar porque é depurativo do sangue tudo de bom aqui é uma outra na centinha de água então pessoal eu tô indo embora eu quero que Deus abençoe cada um e quem gostou do meu vídeo dá um joinha aí compartilha se inscreve convida os amigos pra pra se inscrever no meu canal e compartilhar também então pessoal fica na paz fica na graça o senhor Jesus abençoa cada um tchau pessoal tchau aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.